Conta aqui pro pessoal que você tá fazendo. Tá brincando com a mamãe de Barbie. A Cule tá papando, né? Fuguei lá. Tá bebendo água. Tá bebendo água? Tá ouvindo barulhinho assim, a creque, creque. Aham. Tem um cachorro gigante no meu carro. Tem um cachorro gigante no meu carro. Que beijo. Tchau, tchau. 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 O que é esse coitinho? O que é esse coitinho? O que é esse coitinho? O que é esse coitinho?